Olá! Voltamos! Estão presos aqui, socorro, estão presos! Eita, minha minha tá rasgando! Eita, gente, entre os episódios eu dei Ice Beam pro Juan Manuel. Olha, ele vai falar. Juan Manuel. Ele fica falando o nome dele. Olha, eu dei Ice Beam pro Juan Manuel. Raio gelo. Isso é muito importante, você dar Ice Beam pra alguém. Porque vocês vão saber no futuro. Nossa, gente, que triste. Meia meia rasgando. Olha, eu vindo com meia rasgada aqui. Quer fazer um funeral? Ah, eu tô sem cut. Ah, então nem vou precisar. Ah, meu, nem a hora pra começar a gravar de novo e você esquece o cut. Você cala a sua boca, menina. Você esquece a mão. Você fica na sua... Parece que nunca jogou esse jogo, velho. Esfregando a falta da tarja no seu corpo. Opa. Você fica na sua aí, menino. Meu sonho é a tarja acabou. Eu amo Pokémon do tipo... Olha o joguinho ali, olha. Olha o joguinho. Aeeeeee! Aeeeeee! Eu amo Pokémon do tipo lixo. Essa menina é importante. Você tem algum Pokémon desse? Oh? Então tu também gosta dos Pokémon do tipo lixo? Não é? Eu fiquei tão feliz. Toma! Leva isso. Pela nossa amizade. Teme 19 que é Gigadrain. Você... Ela é importante no jogo? Ela é, né? Ela é uma lixo. Ela nunca mais... Oh, Gigadreno. Ela é, Eric. Eu não sei se eu dou... Ah, eu falo não. Diga o que eu quiser. Será que eu dou pra... Ela é minha? Eu acho que eu vou dar pro... Fala no amor de você aí. Você aí. Juan Manuel. Nossa. Você aí é bem da hora. É verdade. Já se inscreveu no canal? Oh, mais um ataque pro Juan Manuel. Gigadreno. Você é tão da hora que não devia estar vendo esses vídeos. É verdade. Vai ver outra coisa. Vai ver o Felipe... Não, Felipe não. Vai ver... Sei lá o quê. Eu não sei o que as crianças veem hoje. Lucas Neto. Opa! Melhora ainda, hein? Brincadeira. Só que não vai. Oh, vou peidar, ó. Não. Esse peido fininho aí. Tá apertando a bunda, Dioguinho? Parece Cry de Pokémon. Eu gosto do Cry do Later. É legal. Bunti tarado. Tá bunti tarado. Tá bunti tarado. Tá bunti tarado. Eita. Bunti tarado. Bunti tarado. Bunti tarado. Tarado. Fala aí, Daniel. O que que você quer falar? Não sei. Fala. Fala. Fala, menino. Bota pra fora. Bota pra fora, menina. Desabafa. Vai, Dioguinho. Desabafa aí. Eu amo o Fire Ember. E acho que a gente tá jogando um jogo bosta aí. E deixa o Fire Ember de lado. Eu também acho. Eu acho que esse canal poderia virar um canal de Fire Ember. Fire Ember não é meio difícil. É um jogo meio difícil também. Eu acho que poderia virar um jogo de Fire Ember. Pelo menos os antigos. Eu acho que poderia sim virar um canal de Fire Ember. Acho que não tem aqui no Brasil um canal de Fire Ember. Tem uns carinha ali. Acho que não tem. Tem uns carinha assim. Então depois me manda porque eu nunca vi. Não vou mandar não. Mandar com a concorrência não. Verdade. Mas isso não. Eu sinceramente acho que Pokémon tá saturado. Pokémon já tem um milhão de pessoas fazendo. Então assim, seguir pra outro rumo. Eu acho que ontem eu vi que tipo... Segui pra outro lugar. Vocês sabiam? Curiosidade do dia. Vocês sabiam que Pokémon se contar todos os jogos, todos os... Animes, brinquedos, cartas, essas coisas. É a franquia mais... É a franquia mais... Lucrativa do mundo inteiro. Ah não. É a franquia mais lucrativa. Mais que é de Disney. É, mais do que Star Wars, mais do que... Ele tá acima de Star Wars, essas coisas. Sabia? Tem orgulho. Tem orgulho da franquia que a gente tá fazendo aqui. Ah... Você deve ter orgulho quando sair o Pokémon antes. É, eu vou ter muito orgulho. Você não é do seu orgulho. Você não é do seu orgulho. Mas é. Pokémon é a franquia mais lucrativa de todas. Ó, acima de Star Wars, acima de Marvel Universe. Ninguém liga. Acima de... Que que tava? Harry Potter. Harry Potter morreu, né? Harry Potter não existe mais. Acho que não. Tem um Harry Potter, só que sem Harry Potter. Mas tem. Ah, então não é Harry Potter, pô. Tem. Qual o nome da pessoa lá? Não é Harry nem Potter. É. É Potter Harry. Tem uns animais fantásticos que eu te habito, né? Ah, mas não é um filme sobre você. Ou... Ah, só não é fantástico, né? Mas... É um animal, hein? Mas... Mas... É um filme do Harry Potter sem Harry Potter. Eu já vejo você toda semana. Por que que eu vou ver um filme de você? Eu não entendi. Não entendi. É um filme, ué. É igual você fazer um filme do Pokémon sem Pokémon. Não vai ser um filme de Pokémon, né? Acho que vai. Vai ser um filme de Digimon, sei lá quem vai ser. É só você fazer um filme de Pokémon sem o Ash. Não. Faz sem nenhum Pokémon um filme de Pokémon. O que que acontece? E se fizer um filme de Pokémon sem o Ash? Vai ser um anime normal. Já tem. Se chama Pokémon Generation. Vai se chama anime normal. Se chama Sakura Cardcaptor. Você tá vendo Sakura Cardcaptor? Eu tô vendo. Eu acho que agora o negócio vai esquentar, hein? Eu tô, mas faz um tempo que eu não vejo. Eu vi lá na última que você falou 21. Acho que o bagulho vai esquentar agora. Eu acho que eu não vi os últimos 5 episódios. Nossa. É que eu tava... Ai, que preguiça de assistir. Ai, fui deixando assim. Não, não. Sakura Cardcaptor eu assisto só porque eu assisti quando eu era pequeno. Mas dá uma preguiça, mano. Porque, mano... Muito episódio... Ai, é porque é muito... Essa rosa assim... Ai, eu fiz um peito pra você. É, então. Sakura Cardcaptor é muito melado, mano. É muito tipo... Até a vozinha delas, sabe? Tipo... Toda essa vozinha... Vamos brincar. Vamos brincar juntas. Vamos brincar aqui. Você fez um melete. Ai, que delícia. Vamos fazer um meletezinho. Foi o melhor melete que eu já comi na minha vida. Ai, que delícia. E olha que eu nem fiquei com orgasmo com isso. Você se perguntou ao máximo. Que inveja de você. Você faz mal. Calma, Dioguinho. Calma, Dioguinho. Pô, dá um ai que era de mais menino que eu não gostava não. Celormun. Celormun. Celormun eu acho que eu nunca assisti pra assistir mesmo, sabe? Minhas irmãs não assistiam. Eu assistia música poderosa sim. Eu assistia High School Musical sim. High School Musical eu nunca assisti. Era legal. Era divertido. Não, eu assisti, mas tipo... A gente fingia que eu não gostava. Mas eu gostava. Ela veio me perguntar pra ela gostar. Eu nunca atuou essa coisa de menininha não. Passava na TV? Eu era o primeiro a sentar. E as irmãs eu vou ser a pipoca. Você ficava dançando junto? Não, eu não dançava. Mas eu gostava. Tá bom que não dança. Eu lembro que a gente zoava os amigos no colégio que assistia Rebelde. Rebelde eu não assistia lá. Não, Rebelde eu não assistia não. Mas eu não assisti no lugar. Tanto faz. High School Musical também não assistia não. High School Musical eu assisti era legal. Tem umas pessoas que sabem todas as músicas de core, mano. Eu não sei não, velho. E eu só no narutinho. Juan Manuel. Oh, vocês viram que vai chegar o dia de você provar se você é um merda ou não? Eita. É o dia da E3, né? Semana que vem! Mas esse vídeo vai sair daqui a um mês. Dane-se Copa do Mundo! O merda vai ver a E3. Uma pessoa decente vai estar saindo com a namorada. Dia dos namorados, né? Ah, é da Nintendo. O mozão vai me mostrar as novidades do Smash. Quem é o mozão? O mozão é Nintendo. Eu queria tanto casar com a Nintendo. E você já sabe que categoria você tá, né? Por quê? No boss. Ah, tudo bem. Você tá na categoria do cara do Dungarompa lá, o Otaquinho. Porque eu e o Doug, a gente combinou de chamar as nossas namoradas pra sair. Opa! Cadê a minha namorada? Cadê? Cadê a minha namorada que eu não vi? Vou fazer um par de casal. Você não sabe, mas eu e o Doug namoramos. Desde quando eu tenho uma namorada? Ah, você não sabe. Um com o outro não conta. Por quê? Por quê? Ah, não conta? Tá bom. Tem no buraco que tá bom. Pra mim tem no buraco que tá bom. Por quê? Qual o problema? O problema é que já tá batido, né? Ah, tem no buraco que já tá bom. Tá batido. Você vai ver que eu vou bater aqui. Ah, não. Bater na nossa cara. Você achou que ia falar o quê? Você que tá pensando besteira aí, menino. Ah, meu Deus. Pode dar uns tapar na nossa cara, menino. Você perder a vergonha, menino? Vai arranjar emprego? Mentira, não vai não. Porque a gente não vai conseguir gravar as coisas. Eu quase consegui. É verdade. É verdade. Aeee. Nível 30 e... Cátelo. Ele evoluiu em que nível. É... Você passou por distinção. Sabe que nível o... o... o cotonete evolui. Ah, não. Vai evoluir agora! Pronto, acabou. Não cansei de treinar o cotonete. Aeee. Que? O cotonete tá evoluindo? Os cabelos estão ficando mais compridos, a nuvem tá ficando maior e ele virou um bípede agora. E ele evoluiu para a otária, agora é tipo dragão por algum motivo que a gente não sabe até hoje. É, a gente não achou nada, eu lembro que a gente pesquisou, pronto, bafa o dragão. É assim que você quer que o canal cresça, sendo relaxado de ser a forma? Sim. Quero moleza na vida. É. Quero sentar no pudim. Porque você não vê canal crescendo por besteira não. Ah, se o canal crescesse para pintar o cabelo todo pintaria. Se fosse para crescer jogando Minecraft. Ah filho, esqueci. Se fosse para crescer na Nutella. Eu faria isso agora. É, facinho. Gastar mil reais em Nutella para desperdiçar. Nossa, gente. É um pecado. Eu comeria as Nutella tudo. Ai. Foi na bunda do cara a Nutella. Não. Eu comprei mil reais de Nutella para comer, não para... Até você terminar, já apodreceu a Nutella já. Nossa, agora eu fiquei foda de comer Nutella. Vou ver se meus pais comprar Nutella. Por que os pais? Porque eu sou uma criança animada, né? Porque eu sou uma criancinha, né? Olha, a gente podia comprar um Nutella lá no supermercado, hein? Porque meus pais não me ensinaram, né? A tirar o fungo, né? Ainda eu estou com um negócio aqui. Como é que chama da minha mãe? Ele ainda está com um cordão umbilical ali. Ainda estou. Ah, o Daniel é outra vantagem. O meu tem, mas você chama outra coisa. E é mais para baixo. Eu estou... Não tirei, né? Não inserlei, não fui atrás. Olha o Juan Manuel. Está sweepando tudo aqui, o Juan Manuel. É um mexicano brabo esse. Olha, eu liguei para sua mãe e falei, Mãe, traz uma Nutella. Mamãe? Mamãe? Coisa nenhuma para você. Mamãe? Eu acho que na volta para casa eu vou comprar. Minha mãe comprou uns pão... Uns pão de forma. Finalmente tem coisa para comer em casa. Ai, mas não tem... Pão de forma é ruim. Tem que ser com torrada ou pão francês. A torrada é o quê? É pão de forma, criatura. Não, mas o pão de forma é mole. E daí? Você gosta de coisa dura? Você gosta de coisa dura ou coisa mole, Jogui? Vai ficar tudo cagado, seu negócio. Ah, cagado vai ficar meio... Então vou lá para sua casa hoje comer Nutella. Vai comer outro tipo de Nutella na minha casa. Pegar especialmente do meu cachorro. Estou falando sério. Eu posso ir na sua casa hoje e eu dou. Pode. Vamos comer o Nutella lá. Ih, já sofreu um acidente ali. Acho que... Aeee, Juan Manuel. Já está bem treinado, Juan Manuel. Deixa eu tirar a coisa de você. Gente, vamos conversar sobre nudes. Vocês vão. Ai meu Deus, Jogui. Manda para mim mesmo. Como? Claro que não, Jogui. Eu mando, assim, para algumas pessoas, assim, que pedem. Não, não, não. Então, né, Jogui? Não, Jogui? Menos. Menos Jogui? Então, né, Jogui? Você não manda nudes, Jogui? Acho que não, né, Jogui? Eu mando. Tá bom, eu não queria ter visto isso. Ó, se quiserem aí, deixa aí o telefone de vocês. Não, não. É só se não deixarem aí, tá? No grupo aí, beleza? Deixa no comentário. Para com isso, Jogui. Mas eu mando, mas eu quero também de volta, entendeu? Sabe que quem assiste nossos vídeos são crianças, né, Jogui? Então. Bom, Jogui. Jogui não. Né, Jogui? É meio crime, assim. Não, mandem não. Fale para o papai e a mamãe mandarem deles. Vocês não. Ô, Jogui. Você está piorando a sua situação, Jogui. Vamos expulsar o Jogui do canal aqui? Vamos expulsar? Quem que o Jogui expulsa do canal? Não. Eu. Ô, Suzy, irmão maior. Não, não. Não, não, Jogui. Deu reconhecer. Olha o canal sofreando strike. Não, você sofreando strike. Jogui. Ó, ó. Youtube aí. A gente vai matar ele. Daqui a pouco a gente já volta, tá? A gente vai gravar no vídeo e colocar no Youtube. Matando o Jogui. Yeah. Matando o Jogui. Olha aí. Aí, um milhão de visualizações. E eles não vão tirar do canal porque vai ter um milhão de visualizações. Sim. Mas esse aqui eles vão tirar porque vai ter tipo cinco visualizações. É... É reação de Optimap que duas visualizações eles vão tirar. É? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Maluco? Tem? Ah, deve ter. Pega lá pra nós. Não. Ô, 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 ô Josival. Ô, Josival. Faça seu trabalho aí, menina. Colabora. Para de mexer assim que ele fica excitado. Que isso? Ah, mas é eu que tô falando merda. Ah, eu não falei pra criança mandar nude pra mim. Não, é maiores de desuso. Não fui eu que falei isso, Jogui. Maiores de desuso. É, tá bom. Ó o crescimento ali. Pã, pã. Jogui. É, gay. Pã, pã, pã. Não, tô brincando. A gente não recebe nenhuma de tanta foto. É, só o segundo é verdinho, né? É. Só o segundo. Nossa, assim. Nossa, mano. Mas também depois dessas coisas que a gente tá falando, né? Só o segundo, né? Ó o Daniel de novo ali. Calma aí, calma aí. Hoje vai dar pra ver um episódio de Sudo Karmic do Sol e um episódio de One Piece. Tem que acabar a saga. Que? Um episódio de Shogung no Soma e dez de One Piece. Tem que acabar a saga de One Piece, eu acho. Verdade. Toda a Esti Blue. Pior que dá, mas já vai ficar um tempinho aí. Ó, ixi, tem um velhinho olhando pra menina ali, hein? Velhinho escondido na árvore, agora olha pra menina. Não, fique muito triste só porque eu aprendi poderes psíquicos. Ok. Qual o sentido que ela falou? Olá, criança, você tem algum... Ai, meu Deus. É o velho do supermercado, né? Não, sai de perto. Olá, criança, você tem algum... Ai, meu Deus. É o Daniel, o nome do cara é Daniel. Ah, Daniel. Ah, Daniel. Ah, não. É o médium Daniel. É o Perito Forest. Eita, e o outro... Ia ser bom demais pra ser Daniel, cara. E o outro ali já mandou um saco duro, né? Já mandou um cocôzinho ali com braços. Seria engraçado se eu tivesse um Onix. É verdade. Que aí ia ser um pedófilo de Onix duro. Vocês já cagaram Onix? Mas daqueles... Contando com o chifre do Onix, assim, que dói, sabe? E eu já caguei. E aí, faz tempo que a gente não grava, né? Duas semanas. Sim. Não faz duas semanas, faz mais, eu acho. É. Duas semanas que a gente não grava. Mas tipo... 3 semanas. Calé! Calé a vida de vocês. Ah, vai acabar essas drogas aí. Que droga? Semestre. Ah... Que liga. Eu não tenho... Eu não tenho a faculdade. Eu não tenho a faculdade. Entre amanhã e depois de amanhã. E aí, acabando. Não, Luca! Mas também tá acabando. Tá acabando o quê? Tiago... Ah tá. Eu esqueci que você ia fazer isso. Aí continuar no próximo semestre. Entrar de férias agora, né? Bomba, Sônica! Entrar de férias... E você, como é que tá no seu curso? Eu tô é... Matando as pessoas lá. Eu tô é fazendo uns dentinhos lá. E o seu... E o seu... E o seu lobby lá? Que lobby? Quem sentava do seu lado pra conversar com você... Como ele tava? Ah, o menino que tinha pneumonia. O menino com pneumonia ficava conversando comigo. É verdade. Ele tinha faltado um tempo porque ele tava com pneumonia. Aí deu um dia que... Aí ele voltou, né? Pra escola, assim. E aí ele tava até com aquela máscara, assim, de... Pra evitar doença. Ele sentando do meu lado e ficou conversando comigo, assim. Eu fiquei tipo... Hum... Bacana! Cara, tipo... Acabou de ter pneumonia. Ainda não melhorou porque ele tava com a máscara. Aí ele tava lá super conversando comigo, assim. É, quero conversar logo com você, né? Ficou mais virulento do mundo. O mais coreano de todos lá. Eu fico pensando que agora ele ia conversar comigo. Todo mundo conversa comigo? Eu sou uma criança feliz. Mais PP. Opa! Mais pipi pro Dioguinho. O bicho já gostou. Ó, pipi gostou. Aqui a gente já foi. E aí, aí? Já foi, menininha? Tá, pode ser, né? Deixa eu voar de volta, então. Então vamos voltar pra Lilicove, né? A gente já veio pra tudo pra cá aqui, ó. Vamos voltar pra Lilicove. Com o nosso passarinho crescido. Então, gente. No próximo episódio. Pra compensar o último episódio que a gente fez meio longo. A gente vai... Vamos ver o que que essa cidade tem, Lilicove. Porque a gente só deu uma passadinha rapidinho aqui. Agora vamos ver o que que tem aqui de verdade. Tá bom, gente? Tá bom ou não? Tá bom ou não? Não tô ouvindo! Tá bom ou não? Tchau! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri